Alô Zona Oeste Ela rebola, descendo devagar É quebra de lado, eu fico bolado Querendo te beijar Nessa vida é zoeira e nessa verdadeira Eu vou me apaixonar por você Ela rebola, descendo devagar É quebra de lado, eu fico bolado Querendo te beijar Nessa vida é zoeira e nessa brincadeira Eu vou me apaixonar por você O baile tá lindo, geral tá curtindo Eu fiquei te filmando com meu celular Eu quero teu beijo, o tambor tá perfeito Pra dizer que essa noite tudo pode rolar O baile tá lindo, geral tá curtindo Eu fiquei te filmando com meu celular Eu quero teu beijo, o tambor tá perfeito Pra dizer que essa noite tudo pode rolar Oh, 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 oh O sol do acampolê Vai ter peca do morral Não avança, safadeira Não avança e tranforzão